E aí pessoal beleza com vocês aqui quem fala é o boss e o seguinte meus queridos hoje eu trago aqui pelo canal Super Mario Maker 2 lançamento do Nintendo Switch foi lançado essa semana lançado ontem na verdade e hoje a gente vai estar jogando aqui no canal o modo história a diferença desse Mario Maker pra quem não sabe ou na franquia do Mario Maker conhece é que esse Mario você tem muitas possibilidades você tanto tem o modo história que você vai passando das fases que nem os outros Marios modo história tem muitas fases que você tem vários tipos de pegada dos antigos jogos e dos atuais vários também temos a possibilidade de criar fases para pessoas outras pessoas jogarem também no modo online e eu também posso jogar as fases de outros criadores também é super sensacional isso não sei o que vocês acham muito legal mas o vídeo de hoje para a gente aprender e começar nossas aventuras eu vou começar pelo modo história até porque eu sou um cara que eu não jogo muito Mario faz muito tempo que eu joguei Mario cara muito muito vamos curtir aqui a abertura do jogo do modo história vamos lá estou jogando com o controle Pro do Nintendo Switch para poder facilitar né é o chefe de construção falando aí falando que o castelo finalmente pronto o castelo da princesa Peach Mario comemora o que é isso alguém é um botão de foguete foi instalado por aqui porque esse botão é o seguinte se alguém pisar nesse botão aí destrói todo o castelo aparentemente joguinho vai dar certo Ah parabéns ele pisou aí velho o joguinho destruiu tudo cara e começou pessoal já sou eu aqui no controle do Mario e o doginho aqui o joguinho tá daquele jeito bom vamos para o que interessa aqui é conhecer as fases do jogo bom aqui vai ser o seguinte após ter acontecido isso aí agora a gente tem o objetivo agora de tentar reconstruir o castelo da princesa né e a gente tem o chefe de construção tem esse cara que vai me dar os trabalhos de trabalhos exato esse carinha é o que me dá trabalhos eu tenho que ir atrás de trabalhos para conseguir moedas né eu tenho que coletar moedas nas fases para poder arrumar para poder a gente comprar material para poder construir castelo sensacional vamos aqui nossa primeira fase o estilo do Mario nessa fase que é o estilo atual do dos marios mais modernos o pessoal ainda se joga alguma coisa demais o que tá coletar tudo nas fases pessoal vamos tentar tem muita coisa difícil desse marido aqui que eu vou nem só pibada aqui ó tá pelo canto entra não vai como assim não é opa vai fazer uma carinha velho quando quando a gente bater eles queimados e isso entra tá aqui entra e aqui só assim ó ó cara é uma delícia jogar Mario vai me sentindo moleque aí de oito anos de idade eu joguei pela primeira vez tem um umas caixinha aqui embaixo para pegar eu destruir isso aqui deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui não temos nada esconder esse negócio aqui ó e também é moedas a metade da fase vamos correr deixa isso para trás a estrelinha agora só que eu vou deixar as coisas para trás não vamos ver se dá para entrar aqui tem um negócio aqui para trás para pegar eu desculpa apertar do toque não é que dá para pegar essa moeda velho e tubas ah foi fácil foi bem fácil pegar as moedas eu esqueci que ia dar muito mais trabalho o melhor jogador de margem o melhor jogador de margem aqui se chama com cuidado eu volto na fase inteira né tô ligado eu vou pegar essa aqui juro para vocês que eu voltei só para pegar isso imaginei que estava quando eu passei correndo com a estrela fechei um bocado de caixinha para trás eu fiquei com consciência com consciência que delícia que delícia isso cara os saltos não são precisos naquele momento ali velho a chance de errar é muito grande eu tenho que construir o castelo e o castelo construído lá no fundo olha lá no fundo velho tem um castelo construído velho eu vou construir mais aqui tá pegamos aí 100 moedas mas não fizemos um pagamento de 100 e coletamos 55 moedas ah tá ok tem que falar com o chefe o chefe é esse aqui né é é você tem boas notícias você conseguiu arrumar as moedas aí sim conseguimos sim a gente precisa deixa eu ver aqui a gente precisa gastar 100 moedas para fazer a fundação do castelo ok vamos construir pode pronto aí no caso apareceu mais 3 trabalhos aqui para a gente concluir para poder conseguir mais mais moedas para construir o resto dentro do castelo e vai ser assim o modo de história até o final eu acredito que sim até o castelo estar pronto vai ser desse jeito vai aparecendo as missões a gente vai em e vamos embora mas eu estou vendo eu sei que vocês querem ver eu passando mal eu sei que vocês querem ver eu morrer muito apertando o switch já o Mario na pegada do Mario 3 lá cara esse daqui eu gostava muito matei ah tá liga ele aí dá para subir aí agora eu posso fazer pegar ela aqui em cima tem que fazer assim até agora está fácil as primeiras fases aquela dificuldade mais ou menos o que faz o que uma vida ah entendi a respeito que é nordeste aí para matar ela com aquele negócio aí rapaz ué eu tô entendendo já aí aí que eu ia morrendo acho que a gente pegou todas as moedas acho que eu consegui pegar todas as moedas aí sucesso aqui em cima não tem a webcam só tem a barrinha de tempo restante para a fase não é tão importante a webcam está bem posicionada não está trabalhando nem nada um por cento do castelo está construído beleza você quer mais trabalho com certeza pode trazer deixa eu ver hello 3d world mundo 3d ok vamos lá tem um nível de dificuldade que é da fase pessoal como vocês podem ver aqui as fases ainda são fáceis elas tem duas duas estrelas duas estrelas ainda apenas esse mario aqui já é mais moderna ele tem todos os tipos de habilidade que ele tem nos outros ó tá vendo deixa eu ver se tem um mortal ele tem um bicho piruleta para ser medido assim cadê aquele mortal ah tá o mortalzinho lá famoso no mario 64 até hoje o mario 64 é o meu favorito mas não posso falar muito não porque eu joguei poucos marios depois de nintendo switch ou depois de nintendo 64 eu não joguei tantos marios na minha vida essa sonora tá bonita ué tornei um gato velho e consegue descer as paredes massa legal alguma disso que você vai se segurar ali vai aí aí sim mano uma vida a chance de eu morrer é muito maior olha que massa ele sobe velho que bacana por enquanto eu tô conseguindo desenrolar o que é isso tem a mesma habilidade que eu tô usando ok boa deixa eu ver aqui se eu subir aqui tem alguma coisa eu tenho é a mesma habilidade eu posso pegar ela outras vezes como é que eu faço pra pegar isso calma aí calma lá vamos ver aqui deixa eu desaparecer acho que pra pegar essa moeda ali tem que deixar normal pula aí desce isso eu não sei se ele morre se eu ataca ele de frente ah tá entendi essa planta daqui tá mentindo o saco aí cara sensacional pessoal pessoal se vocês curtirem o conteúdo de Mario se vocês querem ver bastante vídeo de Mario aqui não esquece de avaliar o vídeo deixando seu gostei meus queridos deixando o gostei é a maneira que eu tenho de descobrir se vocês estão gostando do vídeo não agora não simplesmente assista e deixe por isso deixa o like pessoal não vai cair o dedo certo a fundação foi completa né foi completada aqui a fundação bom trabalho aqui o chefe falou vamos conversar com ele a nossa fundação está completa você pode agora construir outra parte do castelo o que que a gente tem aqui temos com 400 aqui vamos construir essa parte aqui a ala leste ou oeste sempre com o fundo ok está em construção e o e a parte do meio ali do que custa mais de 1.200 parece temos mais trabalhos toda vez que a gente coloca para construir uma área nova aparece muitos outros trabalhos muitos estou com 12 fases aqui vamos lá vamos completar essas primeiras 6 fases aqui eu acho que está bom eu vou trazendo vou tentar trazer com mais frequências os vídeos me lembra umas fases do Mario Mario 3 cara tem um sol desse mesmo jeito que fica rapidinho aqui na pessoa oh louco isso aqui é novo para mim piruleta piruleta ah mano não vai dar para pagar tudo não desculpa aí ah perfeito sensacional parei bem em cima do cara tanto lugar para isso acontecer como é que eu peguei como é que eu peguei isso aí ah se eu estivesse com ele só era cair e voar ao mesmo tempo moedinhas aqui opa não você não ué não mata ele não quando ele está o cara que eu peguei e aí o cara o cara está no meio de caminho uma vez ainda mano a cada fase aqui para poder construir cada parte das construção eu preciso completar uma fase ok vamos embora o mistério o louco o castelo é mal assombrado muito a musiquinha show em que a gente faz vou entrar na porta primeiro a ver se o mario quebra quebra tem que quebrar quebrar ele não é mágico tirar esse fantasma daqui não tem nada parabéns voz eu penso que vai dar sabe eu penso que o espaço ali vai dar para poder fazer as coisas final ou já pegou vai não pode pegar duas aí não ali na parte de cima então eu jogo com analógico jogando mais no analógico não sei nem se é uma boa ideia e eu acho que eu achei com certeza que esse cara vai cair aí não beleza eu acho que você machuca aqui e e aí o que vai passar em cima bem na hora que eu vou pular velho esse jogo é é traiçoeiro demais, mano eu acho que é para puxar é toda a fase a bandeira mudou, não foi? será que era para entrar nessa porta? fechada a porta, ali em cima vamos entrar aqui nossa que barulhinho hein meu irmãozinho me assustei de verdade aqui agora certo eu acho que o caminho é para cá vem, entra aqui beleza tem uma porta aqui ah, voltei tudo não é que eu ia saber espera ai subindo pulei errado hein ai a porta sumiu ah, cara, eu tenho que vir na ah velho, quase que pego a porta mano vamos tentar aqui pessoal vamos tentar pegar aquela porta velho ai ai sobe bicho e aguardar um pouco ou não ah, errei o caminho e já era errei o caminho e já era ai, deu tempo boa boa e para subir mas foi fácil ai, já traz o cara para cá velho já deve ser oxe, voltei a fase todinha não, não tem aquela parte ali não, beleza é mais para que essas portas espera ai, vamos dar uma olhada ué nossa, que troll velho é só para ai, melhor saltador passei direto como é que eu pego essas como é que eu pegava essas moedas ali mano eis a dúvida agora só falta uma fase né só falta uma fase né a gente já consegue construir não, tá bom já deu para entender só vamos construir esse bom, beleza show de bola eu acho que tá bom por aqui bom meus queridos, espero que vocês tenham gostado se por acaso gostou não esquece de deixar aqui o seu like e assim eu vou entender que vocês querem mais vídeos de maio aqui para o canal eu vou ficando por aqui um forte abraço a cada um de vocês valeu falou tchau